Dizem que as suas escolhas dependem da sua origem. Dizem que a sua origem vai dizer as suas escolhas. Hoje a gente firmou um contrato especial com uma equipe especial com um objetivo especial. Essa equipe fazia 20 anos que não participava da Champions League e mesmo assim nunca conseguiu chegar a uma incrível oitava de final dessa competição. A equipe que tem mais de 100 anos e tem o objetivo muito claro de finalmente conquistar alguma coisa relevante no futebol. O clube foi comprado e assim o dinheiro não faltará jamais. Vários jogadores foram comprados, uma equipe está sendo montada e a gente veio aqui simplesmente para fazer história. E escreveu o nosso nome como o maior jogador que passou por esse clube. É um contrato para a gente simplesmente bater no peito e falar Eu vou dar a minha vida por esse clube porque os seus objetivos serão os meus. E é aqui que a gente tem a chance de ganhar a maior grana possível para conseguir salvar o nosso amigo e que ele consiga jogar a sua carreira de futebol. Em busca da Champions, em busca dos 50 milhões de euros. Então sejam bem-vindos. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Vai começar um dos maiores desafios da história de um jogador de futebol. Certo, pessoal, podem chegar. Vocês perceberam que tem gente nova por aqui. Hoje começam a jornada rumo à equipe titular. Agora esse caminho pode ser longo. Vamos dar as boas-vindas, tá bom? Maravilha. Beleza, é com você. O nosso primeiro treino aqui no Newcastle, hein? Tem que bater os pênaltis bem para a gente ganhar essa vaga titular. Bola batida. Boa, já tiramos o goleiro. Chegamos aqui com um contrato muito interessante. Muita grana os caras têm. O Newcastle que nunca sequer chegou próximo de vencer uma Champions League. Fazia 20 anos que os caras estavam fora e agora eles estão voltando. Boa batida. Boa, garoto. Vamos. Vamos de cavadinha. Deixa o goleirão vir. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Isso, garoto. Isso. Bola para mais. Deixa o garoto. Isso. Vamos. Deixa o goleirão vir. Isso. Ai, essa bola foi na trave. Que isso. Que pintura. Sejam bem-vindos ao Newcastle. O nosso novo desafio. O nosso novo clube. Daqui para frente. Tomara que seja só para frente. E olha, esse sim é um dos maiores objetivos que a gente vai precisar conquistar. Três temporadas de contrato para tentar trazer a Champions League. Um salário altíssimo. E eu nem conheço os jogadores. Vamos dar uma olhada no nosso elenco então. Para ver se esse time tem condições de fazer história na Premier League. Bom, nós temos o goleiro Rude, 71 de geral. Nós temos aqui também o Gillespie com 65. Temos o Pop, 8-3. Através o goleiro titular. Temos aqui também o Vlachodimos, 74, do Crava. Temos o Target. Temos o Piva. O Burn, 78. O Lacelles, 75. Temos o Scar, 82. Talvez um dos melhores jogadores aqui. E ele é um zagueiro. Já temos uma zaga melhor do que a Santi. Temos o Kelly. Temos o Bootman. Olha aí, zagueiro muito bom. 82, também muito jovem, 24 anos. Nós temos o Murphy. Temos o Trippier. Olha aí, lateral direito também. Temos o Kraft, o Ashley, o Hayden, Tonali. Esse talvez seja um dos melhores volantes aí. Que estão jogando na Premier com 85. Agora sim, nós temos uma parte defensiva bem melhor. Temos também ele, Bruno Guimarães. Um BR, volante, 8-5. Muito bom. E a gente vai ter amizade aqui nesse clube pra chegar. Temos também o Joe Ellington. Mais um BR aí, jogando meio. Que time é esse, velho? Temos também o Longstaff, com 76 aqui, 26 anos. O Willock, Barnes, Gordon. Temos o Murphy, Almiron, Wilson. O Isaac aqui, ó. O Isaac, 24 anos, 85. Ou seja, nós temos um time pra pelo menos ficar na quarta colocação da Premier League. Se a gente vai conseguir o título ou a Champions League, eu não sei. Mas que a gente vai tentar fazer história no Newcastle, a gente vai. Três anos de contrato é porque os caras confiam muito na gente. E olha como o mundo é engraçado, né? A nossa estreia é hoje. Aos 63 minutos contra o time mais forte do mundo. O Real Madrid. Embatê já fez um gol aos 16. A gente vai entrar aos 63 e é a primeira vez na carreira que a gente enfrenta o Real ou algum clube muito poderoso fora da Itália. Sejam bem-vindos. Vai começar o momento mais emocionante da nossa trajetória. A torcida inteira parou. Traveiro garoto, camisa número 25. Cadê a gente, cara? Cadê a gente? Bugou, bugou. Ih, rapaziada. Cadê nós? Dá uma ali no canto. Ah, não. Tamo jogando. Tamo jogando. Que isso? Olha o lançamento que a gente fez. Que doideira, cara. Que doideira as ideias, mano. Essa daí foi engraçada, hein, velho. Essa foi engraçada, cara. A gente simplesmente não apareceu no campo, velho. Vamos ver se o time do Real Madrid é tudo isso mesmo que falam, né? Sinceramente. A gente tá na direita ali, mas a gente é ponta esquerda, hein? Olha essa bola na frente. Vamos. Oh, Ave Maria. Isso. Já deixamos o Carvajal. Vamos, garotão. Deixa o Carvajal daquele jeito. Já tiramos do Carvajal. Vai levando pra dentro. Segurou. Vai dar o toque. O Carvajal pode bater a bola batida curta. Vem lá pra defender. Vem, Carvajal. Vem. Acha que é simples assim? Nossa, olha a velocidade do Vinícius, cara. Incrível, mano. E é isso aí, cara. Como é que pega? Olha o Mbappé, que time apelou é gol. Meu Deus do céu. O Real Madrid é muito apelão, cara. Nossa Senhora. A gente vai sobre... Bom, claro, né? A gente... O Real Madrid é da La Liga. A gente não vai jogar contra eles. Mas a gente vai ter o City, o United, o Liverpool. Vai ser muita pedreira. Mas e o Vinícius, cara? Praticamente ele fez um gol sozinho. Nossa Senhora vindo! O nosso goleiro é bom, hein? O nosso goleiro é bom. Tem 80 e pouco de overall. Já tá num nível excelente. A gente tem outros goleiros também. A zaga é boa. É que a gente tá jogando contra o time mais forte do planeta. Lembrando que aqui é um torneio de pré-temporada, né? Graças a Deus. Se fosse a Champions League, a gente já... Daria com sérios problemas. Opa, deixamos no chão. Tamo jogando bem. No pouco que dá pra gente jogar aqui, tamo jogando bem. Ó. Lindo a bola na frente. Pode trocar. O Kelly demorou. A bola veio pra gente. Vocês estão impedindo. Tentamos buscar no meio. Na nossa primeira partida. 2x0 pro Real Madrid. Claro. Nós temos que melhorar muito. Mas eu gostei da nossa estreia. Acredito que a torcida e o treinador também. Não tem como fazer muita coisa contra o Real Madrid. É um jogo amistoso. E foi realizado lá na Argentina, na La Bombonera. Esperamos novas oportunidades. Pra que a gente vá pegando ritmo. E entrosamento. Com os nossos companheiros. Porque esse time do Newcastle tem muitos jogadores bons. Agora o nosso segundo desafio é contra mais um time aqui. Lembrando. Tá no comecinho ainda. Nós estamos aqui e vamos jogar mais uma vez. Entramos aos 64 minutos. 2x1 pro Newcastle. 2x1 pro Newcastle. E a gente tem um pouquinho mais de tempo agora pra jogar. E vamos ver o que a gente consegue aqui na frente. A nossa camisa número 25 já tá aqui. E no próximo episódio a gente vai saber o porquê desse número 25. Eu vou revelar pra vocês. Vamos que vamos pra cima dos caras. Boa bola. Ai, ai, ai. Vai dar pra gente chegar? Quase chegamos ali. Lembrando que o Newcastle joga no... Opa, conseguimos girar. Ai, 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 ai. Tomamos por trás ali. É vermelho, hein? É vermelho. A gente tinha girado em cima dele. E passamos. Ficamos muito bravos. A gente já teve muitas lesões por conta disso. Então é muito complicado. Eu tô até meio aterrorizado já. O Newcastle joga no 4-3-3. A gente tá jogando hoje como centroavante ali. Olha o espaço. Lindo passe. Pode ser a primeira assistência. Tava impedido. Olha o lançamento. Foi lindo. Dessa vez o cara vai conseguir chegar. Joelinton. A bola batida. O goleiro foi buscar. Olha o toque de cabeça. Tô sozinho. Deu pra gente. A gente vai fazer o primeiro gol. O primeiro gol do Newcastle. O Newcastle. O Newcastle. Essa camisa caiu muito bem nele. Camisa linda do Newcastle. O primeiro goleiro que ela tocou pra gente. Eu nem pedi, velho. Eu nem pedi. Ele encheu o pé no ângulo. O primeiro gol. O primeiro de muitos. Levou e encheu o pé sem chances pro goleiro. 3x1 pro Newcastle. A gente fez o primeiro gol. E vamos lá. A gente tem overall pra ser titular, hein. E olha aí. E olha aí. Olha a gente. Vai levar. Não quero erro o bote. Não quero erro o bote. A gente vai fazer mais um. Vai fazer mais um. Toma! No segundo jogo. A gente tem mais dois gols pro Newcastle. Tudo bem que é um dia mais fraco. Sem zagueiro. Porque foi expulso em cima da gente. Na par de... Levou. Na velocidade. Na velocidade. O goleiro saiu. Ele meteu. Ele acanhota no meio das pernas. Isso, moleque. Vamos. A chance é essa, cara. Quando o jogo tá fácil, tem que fazer bastante gol. Jogar bem. Pra impressionar. Quanto o Real Madrid a gente sequer relou na bola, velho. Vem na bola. Vem no passo na frente. Pô, se vier, faz. Pode fazer, Tonale. Pode fazer, Tonale. Vamos, Tonale. Vamos. 5x1. 5x1. 5x1 pro Newcastle. 5x1. Tonale. Volante. Goleador. Olha essa imagem. Primeira câmera, velho. Primeira pessoa. Que da hora, velho. Que muito louco, né, velho. Ah, se tivesse uma câmera assim, né? Seria incrível. Ah, o cara passou ainda. Vai fazer o gol. Boa, goleirão. Pra defender. Eu achei que o goleiro fosse pegar na mão ali, hein. O segundo jogo foi bem diferente. 5x1 no Freiburg. A gente passou o carro. Os caras com um a menos. Foi fácil. E a gente ganhou a nota 10. Será que com isso a gente vai chamar a atenção do treinador? E fazer ele colocar a gente como jogador titular? Tomara. Muito feliz de ver o que esse garoto está conquistando. Finalmente, ele conseguiu um contrato. O contrato foi assinado. E o Newcastle paga 56 mil euros por semana pra esse garoto. Um salário médio pra ele neste momento. Ao conseguir fazer um bom ano na Sampdoria e ao levar o clube pra Série A, o Newcastle fez uma proposta pra mais um brasileiro. E a gente agora vai tentar brilhar nessa grande equipe. Não percam o próximo vídeo às 11 horas. Eu acho que a gente vai ser titular. O início da Premier League vai começar. A nossa busca pra classificar o time pra Champions também. Chegou a hora de realmente encarar um desafio e fazer a história como possível maior jogador da história do Newcastle.